Participação amanhã, né? No pessoal a gente vai mostrar na RJ1 e também na RJ2. Obrigada, Rosa. Uma boa noite pra você. O RJ fica por aqui. As notícias do Brasil e do mundo você acompanha logo mais no Jornal Nacional. Uma ótima noite pra você, um ótimo carnaval em casa. RJ2. Oferecimento Suprema Três Rios. A melhor formação. Inscrições abertas para o vestibular de medicina.